O Plano Nacional de Leitura foi lançado esta segunda-feira na cidade da Praia, um projeto conjunto dos Ministérios da Educação e da Cultura que visa combater a iliteracia. Ler mais e melhor. Num mundo plano, onde a tecnologia aproxima e disponibiliza conteúdos, o combate à literacia é um imperativo. Serão necessárias políticas públicas que promovam a leitura e evitar que em Cabo Verde hajam alunos que nunca tenham lido um livro ou que nunca ouviram sequer falar de um Plano Nacional de Leitura. É que o riqueiro ouvir que o saber não ocupa lugar e que a leitura é um dos caminhos que abre portas para o mundo global. O Ministério da Cultura e Educação decidiram unir-se nesta luta comum e hoje lançaram o Plano Nacional de Leitura. O PNL é um programa de política pública, portanto pretende ser um documento que traça linhas gerais e objetivos que estão de acordo com o programa do governo e que tem como grande objetivo, grande objetivo genérico, aumentar os níveis de literacia entre a população. Nós vamos nos focar, até por uma questão de meios e tudo isso, vamos nos focar inicialmente nos primeiros anos na população escolar. O Plano Nacional de Leitura abrange nesta primeira fase, sobretudo, escritores cabo-verdianos. Porque achamos que têm que ter este apoio inicial, porque era muito fácil criar uma lista com livros vindos de fora, mas nós não queremos isso, queremos promover os autores cabo-verdianos, as editoras cabo-verdianas, as gráficas em Cabo Verde. O plano foi lançado hoje na praia e está enquadrado na Conferência Internacional, Bibliotecas, Leituras e Literacia nos dias de hoje.